Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui com o nosso canal, hein pessoal? E o vídeo de hoje, pessoal, nós estamos em comemoração, hein pessoal? Hoje é um dia muito especial. Hoje a Sofia completa um aninho de idade, hein pessoal? Mostra ela lá, gente, na casa de bichinha. Fala oi, pessoal, pessoal. E a Vivi tá ali também, com as bexiguinhas. Gente, gente, eu ganhei uma bexiga. Eu vou sentar aqui pra falar um pouquinho com vocês. Eu resolvi colocar essa mesa aqui na sala, pessoal. E olha, vou mostrar aqui pra vocês. Eu comprei essa toalha rosa aqui, só que pra me economizar, porque ontem foi aniversário do Luca, pessoal. Dia 13 de janeiro. E hoje é o dia 14 de janeiro. Então, pra gente não gastar muito, né? Nós temos que economizar um pouquinho, né pessoal? É muito tempo que podemos gastar nesse momento. Acabamos de mudar de casa, que você já sabe que tá aí mais tempo no canal. Então, pessoal, a gente vai economizar um pouquinho. Então, eu vou usar a mesma toalha. Eu coloquei aqui, ó. Uma parte rosa e uma parte branca. Então, eu resolvi colocar aqui debaixo da escada essa mesa, pessoal. Por quê? Porque nós estamos sem cadeira. Só estamos com essa maravilha. Essa abençoada cadeira aqui. Então, pra gente não ficar em pé lá fora, a gente vai ficar aqui no sofá. Tá, pessoal? Então, eu vou mostrar pra vocês aí, Yasmin, decorando a mesinha. E vai ser comemorado dois aniversários hoje, hein pessoal? O do Lucas, que fez ontem, 14 aninhos. Meu filho, meu segundo filho, né? Primeiro é o Matheus, 15 anos. Ele fez em novembro. E o Matheus. Isso. E da Sossô hoje, dia 14 de janeiro, que fez um aninho, né Sossô? É. Fala lá oi pro pessoal, Sossô. Gente, a Sossô já fez a engachinha. É. Então, eu vou filmar aqui. Aí, Yasmin, decorando. Amém. Oi, pessoal. Pega lá as coisinhas. Então, vamos lá. Falta ali. Tá por aí na escada. É. Vamos começar com a velhinha. Começa. A velhinha é do aninho, gente. É. Olha, a velhinha é do aninho. É. Vai ter que ver se eu também. Eu vou pegar mais pra mim. Cuidado com a velhinha. O pratinho da princesinha. A Sofia não consegui achar o copinho, pessoal. Vamos ver se o marido traz à noite. Agora é o do Lucas que eu vou fazer a mesma coisa. Tá bom? Vou pegar a chupa. Coloca o seu quadravinho aqui. Agora é o do Lucas. Agora eu vou chegar aos vestigais. Ah. Ah. Vou tirar a bexiga agora Bom, gente, já aprendeu de decorar a média, né? Daqui a pouco vou encher a bexiga Tá aí, pessoal, vamos ver como é que ficou a decoração da Yasmin, ó Colocamos aqui Então esse lado aqui vai ficar o bolo do Lucas Vai ser dois bolos, tá, pessoal? E esse lado aqui vai ficar a parte da Sofia É bem simplesinho, tá, gente? Só para não passar em branco, né, Bu? E é isso aí, pessoal E a Sossô tá aqui, ó Vai ver a provação Pega ela no colo pra ela ver a mesinha Vê se ela aprova a mesinha dela Fala, mamãe e papai queriam fazer uma festa bem bonita, bem chique Mas se Deus preparar, no segundo aninho a gente vai fazer uma festa bem bonita É, vamos alugar a mesa, que agora tem um quintal bem grandão Começa, Sô Se Deus quiser, Deus vai preparar o segundo aninho Gente, parece que tem uma festa mais bonita Uma festa mais bonita que essa É, gente, é uma festa mais bonita Mas essa também é linda, né? Porque vai ser feita com muito amor e carinho, né? É, mas, gente A minha mãe tá com batom na boca dela É, tô com batom na boca E ela quer passar batom, né? É, ela quer passar batom É Porque eu já sou adolescente E daí Você deve adolescente e não ser criança, hein? Mais tarde vai chegar, nós vamos lá pegar o bolo Só recomendamos o bolo, os docinhos, né, gente? Devemos decorar Isso, pessoal Então daqui a pouquinho Deixa mais, gente Não me liga, gente Então, gente Eu queria fazer uma festa bem bonita pra ela Gente, olha Tá aqui tu pincelinha a Sofia Olha Sabe, gente Que eu adoro decorar coisa de festa Nossa, festa é comigo mesmo Mas, infelizmente O dinheiro está pronto, né? Mas o importante É que a gente fez com muito amor e carinho, né? Encomendamos o bolo A noite o maridão vai trazer o bolo Tá, pessoal? Que ele tá trabalhando agora A noite ele traz o bolo Ele vai trazer os dois bolos E vamos fazer a noite do hambúrguer, pessoal Então Daqui a pouco nós voltamos pra mostrar A gente arrumando as crianças pro aniversário, tá? Porque é dois aniversários Daqui a pouquinho nós voltamos, então, pessoal E, ó Se vocês gostam desse tipo de vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Vai deixando o seu like aí Vai comentando aí, tá bom, pessoal? E ajuda aí a família pra ouvir o cada dia mais crescer Tá bom, pessoal? Daqui a pouco nós voltamos, então Bom, gente Agora eu já tô enchendo as bexiguinhas aqui das crianças Boa Vai ser verde e rosa, gente Como o bolo do Luquinhas vai ser tema de futebol Então eu acho que o verde combina, pessoal Então eu já enchi algumas E agora eu vou terminar de encher aqui as bexiguinhas Eu já enchi cinco bexiguinhas Agora vou encher mais Boa 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 Eu quero uma vez Pega uma da mesa E troca Daí fica assim as bexigas Dá oi Oi gente Cadê? Fala os que traga Lianças Né Plim? Pô Bom gente O celular tinha descarregado Agora eu fiz ele pra carregar Bom, finalizei aqui Pessoal As bexigas estão ficando dessa forma Não ficou muito bonita mesmo Mas Ficou assim Esse já tá aqui E aí pessoal Agora eu vou dar um banho na nenê A nenê tá ali Né bebê? Nós vamos agora se arrumar Então pessoal Vamos começar a arrumar as crianças aqui então E aí mais tarde eu volto mostrando pra vocês o bolo Quando chegar a marida vai fazer o bolo Tá? E aí a gente vai fazer a noite do hambúrguer E mais tarde a gente vai voltar pra mostrar mais coisa pra vocês Ah, deixa eu mostrar pra vocês o vestido da sua sopa Bom pessoal, ó Já separei aqui O vestidinho da bebê Que ela vai usar Olha que coisa linda A gente da princesa Sofia E vem com a Tiara, gente Vou deixar aqui na mesinha Já tá tudo organizado Deixa eu mostrar pro pessoal Ó como ficou a mesa Vestidinho lindo, né gente? Olha Olha que coisa linda Aí a mesa ficou assim As bexigas estão ali As meninas eu já dei banho nelas Na Vivi, né? Aí as vim tomar banho sozinha já, né? Já tá moça Mãe, me dá uma bexiga Daqui a pouco Olha que linda Mostra seu visual pro pessoal Seu look Olha, eu fiz uma sainha E aí, pessoal, gostaram? Mostra pra você, Vivi Eu já vou arrumar lá a mesa Que você derrubou os contos Já vi Olha lá o que ela fez Se a Vivi não fizer arte Não é ela Ah, pega lá A sua sola Segura no pano lá Pega a dela lá Agora vamos mostrar o look da Vivi Olha como ela tá bonitinha, gente Falei, tô muito bonita Ela também banha Ela também banha Tá subindo o cabelo tudo enrolatinho Gente, o meu pai O meu pai O meu pai falou que eu vou dar Da minha irmã Sofia Só o look É Olha quem falta tomar banho, ó, pessoal Olha, subindo a escada, pessoal Olha Esperando uma gente aí pra subir Peguei ela no fraga, olha Querendo subir a escada Olha, só não vejo Gente, ela vai subir até o topo Vamos deixar aí, vamos Fala pro pessoal Que você quer subir a escada Para, você tem que tomar banho E ficar bonita Pega ela Pega ela, tadinho Esse bichinho dela que eu amo a escada Gente, a escada É Ela ama Fala pro pessoal Que hoje é seu aniversário, meu amor Fala que hoje é seu aniversário Gente, ela vai com batom Você é pausar aqui, ó Tô ouvindo as musiquinhas de aniversário Para alegrar ela Ai, olha que coisa mais linda Agora fala Agora eu vou ter uma vã E vou ficar linda Eu coloco ela na Anexina que ela Eu fico aqui segurando ela Olha, mamãe Gente Então daqui a pouquinho nós voltamos Caça o soco Pronta Vamos ver quem tá se escondendo ali, pessoal Vamos ver Então, pessoal Daqui a pouco É Nós ia mostrar o Lucas Mas o Lucas se escondendo O Lucas tá com vergonha de ser mostrado Então daqui a pouquinho Olha Agora vamos arrumar aniversariante Daqui a pouco nós voltamos, pessoal É, garfinho Garfinho Você pôs a tiara da aniversariante na cabeça Vai com a sua Já voltamos, então, pessoal Fala pro pessoal Segurar um pouquinho aí, Asmin Tchau Segura Tchau Bom, pessoal Voltei Agora a decoração está finalizada Pessoal Ai, tô super chateada Deu ruim no bolo, viu, gente Era pra ser tema da Princesa Sofia Olha o que eles fizeram, pessoal O papel de arroz Eles falaram que deu defeito Sei lá o que que deu E aí eles fizeram esse bolo aqui, pessoal Pra gente Pra gente não ficar sem o bolo Ficou bonitinho, né, pessoal Mas não era o que esperávamos, né Que era tema da Princesa Sofia Mas tá aí o bolo Gente Ó O do Lucas Do tema do futebol Deu certo Graças a Deus O do Lucas deu certo Olha que bonito, pessoal Agora já tá aqui os pejinhos Os brigadeiros Brigadeiro e beijinho Né, pessoal? Ó Aí eu coloquei aqui Os pirulitos Olha como enfeitei os pirulitinhos Coloquei marshmallow assim, sabe? Só que bonitinho Esses docinhos aqui E esses pratinhos aqui Da Princesa Sofia Vocês já viram, né, pessoal? Aí eu coloquei aqui Essa bandejinha de varinha de goma Aqui por mais docinhos E assim ficou a decoração, pessoal Agora o vestido da Sofia Ainda está aqui Vou dar um banho nela agora, pessoal Mostra lá O maridão já tá Preparando os lanches E aí, pessoal? Belezinha, gente? Hoje nós estamos em ritmo de aniversário, pessoal Pra você ver que coincidência O meu filho nasceu Na virada do dia 12 Virou meia-noite Ele nasceu meia-noite e 10 Então começa a ser dia 13 E a Sofia nasceu dia 14, hein, gente? Que legal Então hoje a gente vai ter o prazer De compartilhar com vocês Esses momentos, tá? E espero que vocês gostem, tá bom? E é isso aí Vamos comemorar o aniversário De 14 anos do Lucas E o de um aninho da Vitória Vitória não, Sofia Sofia, perdão, gente É tanto filho Que a gente acaba até trocando A Vitória vai fazer ti Tá até trocando, né, gente? Eu vou deixar aqui no esquerdinho Só, né, pessoal? Olha o tamanho desse pão, hein, gente? Ó, dá pra fazer um Big Mac Teste de batata, hein? Hehehe Ó Eu vou deixar aqui cortar dos pão Tá tudo limpinho aqui, tá, pessoal? Deixa eu cortar dos pão E vamos por etapas, né, pessoal? Então se inscreva no canal aí, pessoal Deixa um like aí Deixa um joinha Compartilha o vídeo Ative o sininho, tá, gente? E tudo de bom pra nós, né, pessoal? Hoje é sabadão Vamos fazer um lanchinho aqui em família, pessoal Só nós aqui Nós vamos contar um Parabéns, né, gente? Parabéns 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 Vamos deixar aqui no esquerdinho, pessoal Vai Agora vamos picar um tomatinho aqui, pessoal Pra ficar legal Sabe o que o pai esqueceu de comprar? Sim Porra, é, gente Porra, é, gente O lenço tá aqui Ó, pessoal Olha quem tá pronto Já tá querendo arrancar a tiara da cabeça Pensa, bebê Olha, mata pro pessoal Como você tá linda, ó Mata pro pessoal Olha, ela não quer ficar com medo Pé Coloca o sapatinho Ela não quer, ó, pessoal Ela ia tá descalça E agora a tiarinha também Ela não quer Ela quer arrancar tudo Olha, pra pensar Que você não gosta de nada Se incomodando É? Olha aqui, linda Deixa eu dar um cunho aqui Vamos dar um cunho Essa princesa Gente, gente Agora é que eu vou gostar Aqui tem um bolo, né? Bota o bolo do look Né? A gente tem um cunho aqui Passinho, né? A gente tem um cunho aqui Olha, arrumando Que dó Mostra como é atrás, ó, gente E atrás Olha Essa pitinha também Coisa linda Já arrancou da cabeça, ó Não quer ficar com nada É isso aí, pessoal Gente, ó Os bacon em fatia, hein, gente Ó Muito bom, hein, pessoal Ó Os tomatinhos aqui picados A mussarela Pessoal Agora eu vou fritar aqui Os bacons Da última vez eu lembro que eu Demorei, queimou Queimou não, encolhe, pessoal Isso tem que ser rapidinho, gente Não pode perder Tempo, pessoal Seu família Já tem ciclo no escândalo Já tem ciclo no escândalo Agora vamos Aqui, ó Os bacon Agora vamos Colocar o queijo O queijo E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, pessoal, isso aqui tá cheirando pimenta, isso aqui deve ser top. Voltei. O que é isso? 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 É? O que é isso? 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 O que é isso?